Qual é o lugar no mundo que vocês não iriam de jeito nenhum? Não vou, não quero ir. Ora, que eu não ia de jeito nenhum, não sei, mas um lugar que eu amo ir é a Serra Gaúcha. Não, onde que não vai, gente? Por que Serra Gaúcha? Amanhã eu tô indo pra lá. Ah, é? Olha aí, ó. Vai fazer o que lá? Amanhã eu vou fazer várias coisas, uma delas ir no... Profissional ou pessoal, viagem? As duas coisas. Só sai de casa pro dinheiro hoje, né? Não, mas... Tu não vai nem no supermercado se não estiver pingando uma coisinha na conta do PJ. Mas nós ganhamos de presente com a família inteira o Parque da Mônica lá agora. Tem Parque da Mônica na Serra? É, novinho. É mesmo? Aonde? Gramado, óbvio. Tinha em Canela, talvez. Em Toro de Canela. Não sei. Tu lembra do Parque da Mônica de São Paulo? Vocês lembram que tinha nos Gibi da Mônica? Tinha as propagandas do Parque da Mônica, dava uma vontade, era num shopping? É. Mas um lugar que eu não ia de jeito nenhum... Pai, pergunta boa, hein? É uma boa pergunta. Eu não ia de jeito nenhum... Pra África. Qual país? Qualquer um. Por quê? Porque eu já fui... É muita pobreza, eu fico muito chateado. Eu não consigo ver um humano sofrer. Eu fico muito chateado. Muito chateado. Eu vejo um ser humano sofrendo, eu... Aquilo acaba comigo. É um bom ponto de vista, Paulista. Aquilo ali me desmonta, gente. Tu pegou a garra de surpresa, né? Peguei de surpresa. Pegou. O Paulista, ele tá aí, né? É. Ele tá aí correndo esse risco sempre, né? Andando na corda bamba, né? Sim. E tu, Osama? Eu tenho uma boa de deficiência infantil, mas essa eu não vou conseguir encaixar. Tu já não iria pra... Já não iria... Eu contei pra você que eu joguei futebol de cegos? Pra Argentina eu já não iria mais. Já não vou mais. Eu joguei futebol de cegos semana passada. Final de semana agora que passou. Ele foi bem. Futebol de cegos? Joguei futebol que vocês não jogaram, o da KTO. Você jogou, né? Não, não pegou. Eu joguei futebol. Fiz até gol, sabia? Fiz 66 gols. A gente ganhou de 130 a 0. Era uma equipe de cegos contra o nosso time, né? Era eu, Paulo Nunes, Jardel, Vinho na zaga, né? Limpando a galera. E o Rivarola. Carlos Miguel. Perdigão, que a gente encaixa ele. Não se dá, né? Porque o rapaz tá complicado. Vive de consulado no interior hoje em dia. Mas ele dormiu ali, pô. Foi 132 a 0. Um jogão, pô. Diversão. Diversão completa. Tem 166. Você vê a felicidade no rosto de alguém que não tá olhando pra você. Exatamente. Joguei de atacante, né? Matador. Ai, meu Deus do céu.